E eu assumi, era bancada ainda, bancária, eu assumi uma luta do transporte, só tinha uma empresa, chamava Juremo, e aí nós fizemos uma abastinada para a CMDC naquela época, e ela mandou responder que os ônibus que tinha eram compatíveis com os moradores. A gente nem conhecia o povo da igreja ainda não, a gente estava bem isolado ali na região, e com essa greve a gente acabou nos unindo com a igreja progressista. Aí o santo diz, aquele companheiro que foi morto na greve de 79, morava ao lado de mim e não sabia, lado não, passava, atravessava um pouco, ele estava lá, morava lá. Diga assim, fala com ele, aí eu estava com a CMDC tinha respondido que os ônibus eram conscientes, aí a gente devolveu para os trabalhadores, o que fazer é ampliar a luta. Aí justamente nessa época, ele falou que tinha esse cabana nessa fábrica, então vamos, chama ele para conversar comigo na minha casa, aí ele trouxe ele, era o santo diz, um dirigente da pastoral operária e tal, estava bem ligado à igreja. Foi dali que nós ampliamos a luta do ônibus, aí o padre assumiu, nós fizemos pesquisa em toda a região, quanto tempo demorava o ônibus, né, e ao mesmo tempo as mães se reuniam lá para discutir a questão de saúde, reunir as mulheres, porque tem muito machismo também, reunir as mulheres para discutir o problema da mulher, para discutir a questão da luta da mulher, do estupamento dos bairros. Porque lá em 79, na nossa região, não tinha, era bairro novo, não tinha escola, não tinha creche, não tinha saúde. Então ali já estava, a gente acabou indo para um lado, sem, por exemplo, uma oferta, né, para a luta. Nós, a pessoa, fizemos uma carta dirigida ao povo brasileiro, denunciando o custo de vida, né, falando do desnivo do salário que a gente ganhava e do custo de vida que não ocupava. E o salário que não ocupava o custo de vida. Então a gente fez as pesquisas, aí começamos a ampliar o trabalho. Dali, aquele trabalho foi para Interlagra, Grajaú, Freguesia do Ó, Região Leste, o que mais lá, né, Butantã, começou o pessoal para Guarulhos. Esse movimento do custo de vida acabou ampliando. Essa carta foi importante que o Freita Nobre leu essa carta em Brasília, saiu na Voz do Brasil, saiu no exterior. O nosso trabalho foi um trabalho que acabou. Nós tínhamos essa visão de a gente fazer um trabalho bem amplo, para não se isolar, porque a gente sabia que o isolamento era prisão e tortura. Então a gente, como a igreja assumiu essa luta, quanto mais a gente ampliasse, melhor para nós, porque era uma forma de segurança para o povo. Até hoje eu acho que é possível. Uma greva ou qualquer luta dos trabalhadores, dos camponeses, qualquer luta que vai, vai, confronta a ordem, a ordem burguesa, é, está sujeito, compadre, sujeito. A Mariela não foi morta há pouco tempo, por depender de uma posição. Quantos já morreram aí? Quantos índios estão morrendo agora? Então eu acho que quem se propõe a, e quem se propõe a mudar o mundo, tem que ter um mínimo de coerência. Nós temos que trabalhar um pouco de coerência para o próprio povo acreditar na gente, e para poder, inclusive, educar de uma forma correta.